A exposição O Regresso do Objeto, Arte dos Anos 80, na coleção de Serralvos, reúne cerca de 30 obras de escultura, pintura, mas no fundo trabalhos que surgem num espaço de ambiguidade entre ambos, de artistas que iniciaram os seus percursos ao longo da década de 80. São trabalhos que, de alguma forma, por um lado, atestam à complexidade artística e, no fundo, de pensamento associada a esta década, mas, por outro lado, que retomam investigações artísticas anteriores e, no fundo, abrem o panorama para uma multiplicidade muito grande. O que é relevante também nesta coleção e nesta exposição é que inclui obras de artistas portugueses e internacionais e é, no fundo, uma oportunidade única que temos para ver estes artistas em diálogo. A coleção de Serralvos, sendo uma coleção de âmbito internacional, permite criar estes diálogos e, no fundo, os anos 80 são, na verdade, a década ideal para o fazer, porque, depois de um período de ditadura, depois do período revolucionário, é, na verdade, nesta década que há uma maior abertura ao exterior, um maior sincronismo entre os discursos dos artistas portugueses e dos artistas internacionais, tudo isso que está patente nesta exposição. É uma grande honra para nós ter uma exposição com a qualidade e a chancela da Fundação de Serralvos e esta forma democrática e descentralizadora de fazer cultura deve merecer o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. Na qualidade presente à Câmara Municipal de Espinho, quero agradecer à Fundação de Serralvos por ter escolhido o nosso município para esta exposição. Convido todos os espinhenses para visitar esta exposição, aqui no Fórum da Arte e Cultura de Espinho, até o dia 8 de janeiro. A Câmara Municipal de Espinho 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 A Câmara Municipal de Espinho